Olá, que bom estar com você. Seja bem-vindo ao nosso programa, à nossa sala aqui para bater papo conosco. O programa de hoje tem um tema que faz um barulho dentro de mim muito grande. Sabe por quê? Porque vejo as mães pedindo, vejo as mães clamando, mas não vejo em muitas mães a certeza de receber. As pessoas falam da boca para fora, falam até achando que estão pedindo. Às vezes gritam, às vezes falam com ênfase, mas no fundo do coração não acreditam. Nós precisamos começar com o salmo hoje. Levanto meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? E quem nos mostra de onde virá o nosso socorro é a nossa padroeira, Nossa Senhora de La Salete. Então vamos colocar nossas intenções para o nosso momento oracional. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora de La Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que em nome de Cristo se deixe reconciliar com Deus. E vede-se, depois de tanto ter desfeito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem Reconciliadora, mas volvei nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. E é nessa certeza que a gente recorre à Nossa Senhora de La Salete. É a certeza de rezar e receber. E aí, fico aqui perguntando, né, por que que eu tenho certeza ou não? A primeira coisa é quando eu percebo que aquilo que eu peço é para a santificação. Isso é a primeira coisa. Ou aquilo que eu peço é para uma vaidade pessoal. Então, a certeza é importante. Vejo que muitas pessoas têm problemas sérios dentro de casa. E não conseguem colocar essa certeza no coração. E a pergunta, né, que veio agora no meu coração. Como é que eu tenho essa certeza? A outra não tem, a outra tem, a outra não tem. Depende da confiança que eu coloco no Senhor. E aí, eu lembrei, né, da criança num prédio com o pai gritando, pula. Várias pessoas, os bombeiros tinham gritado, pula. O prédio estava em chama e a criança não pulava. Quando ela escutou a voz do pai, ela pulou. E ela pulou por quê? Porque ela confiava no pai, ela conhecia o pai. Então, eu gostaria de fazer dessa leitura um momento de oração no seu coração. Levanto meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do céu. E o próprio salmista aqui, ele vai trabalhar o coração dele para acreditar. Ele vai dizer, né, que fez o céu e a terra. Se Deus fez o céu e a terra, ele faz qualquer coisa, né? Porque ele fez do nada o céu e a terra. Não permitirá que o teu pé vacile. Não cochilará aquele que te guarda. E aí, é importante, porque a aprovação, ela aparece, porque só se conhece o soldado que enfrentou o combate. Você vê que um soldado treina, 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 mas ele só sabe que ele é bom se, diante do combate, ele conseguir vencer. Então, é isso que hoje nós somos chamadas. A clamar, a pedir a libertação. E aí, a pergunta que eu tenho aqui para as meninas, a primeira é para a Aline. O que ganhamos quando rezamos? Então, tia, fala aqui na palavra, a gente ganha o céu, né, tia? A gente ganha a santificação, a gente ganha essa paz e essa confiança. Então, quando a gente reza, mesmo que a gente vá rezando, e muitas vezes a gente nem está sentindo no começo, a gente não está sentindo aquela força que a gente precisa, aquela confiança, mas quanto mais você reza, você vai ter mais intimidade com Deus, e você vai sentindo mais ainda esse Deus dentro de você, e você vai ganhando essa confiança. Então, por que rezar e como, e o que a gente ganha quando a gente reza? A gente reza a salvação, a gente reza, a gente ganha a paz que a gente precisa para enfrentar os problemas e enfrentar qualquer situação da nossa vida, do dia a dia. É verdade. E aqui, o título do Salmo 121 é O Senhor guarda Israel. Então, troca o nome Israel pelo seu nome. O Senhor guarda você, Ângela. Então, isso é importante na oração, né? Então, o que a gente ganha com isso? A gente ganha um escudeiro fiel. E a confiança, tia, porque você, quando você vê que você tem uma proteção, a oração para mim, ela me traz uma proteção. Então, eu saio de casa na certeza que eu estou protegida. Claro que a gente tem que ser prudente com as coisas do dia a dia. Mas quando você reza, entrega, por exemplo, entrega um filho que está com um problema. Eu tenho a certeza de que quando eu entrego, que Jesus vai tomar conta daquilo. Muitas vezes, eu olhando aquilo, vendo assim, eu, com a minha força humana, eu não consigo. Mas Deus, aqui na palavra, fala. E com Ele pode tudo. E eu creio na nossa oração. Deus pode tudo, tudo, tudo. Então, é isso que me traz essa oração. Quando você reza, você ganha paz, você ganha confiança. Então, isso nos leva a uma pergunta. Porque, às vezes, as pessoas dizem, eu vou rezar para quê? Deus não precisa da nossa oração. Deus nos leva a rezar, não é por Ele, é por nós. Então, Cris, qual é a importância de rezar? Primeiro, como a Aline falou, nós precisamos da oração para nos santificarmos. E como diz a palavra aqui, Ele que fez o céu e a terra. Então, se foi Deus que criou o céu e a terra, eu tenho que me conectar com Ele. Eu tenho que estabelecer esse relacionamento com Ele. Eu tenho que entregar o meu dia, entregar minhas ações, entregar meus filhos. Eu tenho que... não vou entregar para quem? Eu vou entregar meu dia para coisas que passam? Eu vou entregar meu dia para coisas materiais? Isso tudo passa. Deus não passa. Ele me criou, Ele te criou, Ele criou todas as coisas. Então, a importância de rezar, a importância aqui da oração, ela é prioridade. Ela tem que ser prioridade da minha vida. Porque, como diz a palavra, é com a oração que Ele vai nos livrar de todo o mal. Ele vai guardar a nossa alma, que Ele vai guardar aqui a nossa saída e a nossa chegada do nosso filho. Quando o nosso filho vai para uma festa, é Deus, eu estou longe. Então, eu vou fazer como? Eu vou rezar. Então, eu vou entregar para o anjo da guarda, eu vou entregar para a intercessão de Nossa Senhora, eu vou entregar para Deus e é na oração. Então, Ele vai guardar na saída, guardar na chegada. E a última palavra aqui, que é agora e para sempre. Então, a gente só vai ter esse relacionamento e nessa busca que é de salvação, que é a nossa finalidade maior, através da oração. Sem a oração, a gente não consegue. E aí, então, espero que a Cris tenha te sensibilizado para a importância de rezar. Porque, se nós estamos numa guerra, a primeira coisa que a gente faz é vestir a coraça, né? Vestir o uniforme, o escudo, com tudo que tem direito. E nós estamos dizendo que a fé é a roupa e que a oração é o nosso escudo. E que Deus, você não combate sozinha. Tem isso claro. Deus combate e, mais importante, quando a gente deixa, Ele é o general da batalha. E aí, as pessoas perguntam, então, como ter um processo de oração? Como ter um ritual para buscar essa fé? Então, Tia Ângela, para colocar em prática tudo isso que as meninas estão falando, a gente pode ter várias rotinas diárias, né? Mas acho que o mais importante é, até para que a gente possa ser um exemplo na nossa família, que a gente tenha realmente um espaço dedicado àquela oração, que em casa você tenha um altar, um cantinho seu, que é ali que você vai ajoelhar, vai ter seu momento de intimidade com Deus. E esse momento de intimidade vai gerar toda essa, frutificar essa oração, né? E quando eu digo frutificar a oração, é justamente fortalecer essa nossa fé e, principalmente, dar o exemplo dentro da nossa casa, para que a gente possa evangelizar no pequeno e depois resplandecer Cristo e sair em missão. E eu gosto muito da palavra ritual, porque às vezes as pessoas, elas são resistentes quando falar, fulano tem um ritual. Mas se a gente parar para pensar, a missa tem um ritual. E isso é importante, principalmente quando a gente conhece o ritual, porque a gente sabe a sequência que vai acontecer. E você vai preparando o coração para isso. Indo para uma coisa do mundo, a gente quando levanta de manhã, a gente tem um ritual, não é verdade? Tem gente que levanta primeiro, faz a oração, depois vai tomar seu banho, depois escova dente, depois toma café. Tem outras pessoas que têm um ritual diferente. Toma café primeiro, depois escova o dente, depois é que toma o banho, depois é que reza. Mas é interessante, algumas pessoas nunca conseguem ter um ritual. Cada dia faz de uma forma diferente. Está errado? Não, não está errado. Mas ela não cria rotina. E quando você tem um ritual, a gente não esquece nada. E você otimiza o tempo. Você organiza o tempo. Sim, muitas vezes nós estamos fracas para fazer oração e aí é muito importante esse ritual. Por exemplo, nós aqui temos um ritual de ir semanalmente no grupo de mães. Então, quando a gente está fraca na oração, passando por aquela dificuldade, tem a intercessão das outras mães por nós e por nossos filhos. E ir ao grupo é um ritual. Por quê? Porque toda quarta-feira, no nosso caso, no seu caso, na terça-feira, nós temos o ritual de aprontar e ir. E é interessante. Quando vocês já prestaram atenção, quando você não tem ritual, que você sai correndo para a missa, a missa não é a mesma coisa. Você chega afoita. Mas quando você tem o ritual de chegar dez minutos antes e ficar no santismo, não faz a diferença? Por isso, mãe, eu te convido a montar o seu altar aí na sua casa, se você não tem. Te convido a criar um ritual de acordo com você. Eu sou ligadaça de manhã, mas a minha bateria acaba à noite. Então, o meu momento de oração é de manhã. Pode ser que o seu momento é outro. O melhor momento é a noite. Entra para dentro do seu quarto e nos ajude nesta guerra. Porque nós estamos numa luta para salvar os nossos filhos e também salvar as nossas almas. Feche os seus olhos, se você puder. Pare um momentinho onde você está e diz conosco. Levanta, Senhor, os meus olhos para os montes. É daí que vem o meu socorro. Sabe, Senhor, muitas vezes eu reclamo das angústias. Mas o Senhor diz muito forte no meu coração. Só se conhece o soldado na pressão e no conflito. Só se conhece o soldado quando ele vai à guerra. E nós estamos em guerra contra o mundo. Nós queremos salvar os nossos filhos. Por isso, Senhor, contamos com o seu socorro. Não permita, Senhor, que o meu pé vacile. Não cochile, Senhor. Aquele e aquela que o Senhor guarda. Sabe, Senhor, no meu coração, eu quero ter a certeza que é o Senhor que me guarda. Que o Senhor é a minha sombra. E que o Senhor está à minha direita e à minha esquerda. O sol nem a chuva me ferirá. Porque o Senhor guarda a minha família de todo o mal. Senhor, guarda a minha alma. Sabe, Senhor, o Senhor guarda quando o meu filho sai e quando o meu filho chega. Principalmente à noite, Senhor. Senhor, quantos filhos saem à noite. Que o Senhor possa guardar cada um de nós. E como a Cris, eu quero dizer, desde agora para sempre. Um beijo no coração. Então, agradecemos a sua presença. Nós ficamos felizes quando vocês estão conosco. Esperamos que o inverso também seja verdadeiro. Não é verdade? Até o próximo. Até a próxima.